Meu nome é Luiz Fernando Kister Brokowski. Eu nasci aqui em Curitiba, no dia 30 de junho de 1938. Nasci ali na Marchal Hermes, no ano 94, nasci em casa. É um início na Marchal Hermes, fica entre o Alto da Glória e o Juvevê. Meu pai chamava-se, nasci até em casa, e a parteira era a dona Ana Jacó, uma alemãzinha muito interessante, que conheci mais tarde, cujo filho dela, doutor Carlos Jacó, médico também, anestesista, muito bom, trabalhamos junto muitas vezes. Meu pai chamava-se Antônio Brokowski, polaco, trabalhava na casa Alves, uma pessoa assim, fabulosa e que me deixa muitas alegrias e muitas lembranças. Mamãe chamava-se Maria da Piedade Kister. Ela era do Itaqui, perto de Campo Largo, ali. Conheceu o papai e casaram. E tiveram quatro filhos. Então, o mais velho, meus irmãos, era a Lucy, mais velha, que casou com o Carlos Fedato, irmão até do Haroldo Fedato, que jogava no Curitiba. Depois, meu irmão, o Carlos Alberto, que casou com a Guita Markman, pessoa fabulosa também, e a minha irmã Sueli, que casou com o José Carlos Kister. Eu, ali, naquele local em que eu nasci, é um lugarzinho, assim, sensacional. A rua era de terra, né? Os vizinhos, assim, muito interessantes. Tracinha da glória ali, cheia de mato e campo. A criançada brincava, a gente corria tudo. Em frente à minha casa tinha uma fábrica de piano, do seu João Welsen. O marido da Dona Iraídes, pai do Raima, da Isma e do João Carlos. E eu, ali, vivia me enfiando. Lá sempre fui, meio furão. Eu ia na fabriqueta e aprendi a serrar, plenar madeira. Ele me ensinou muita coisa. No outro lado tinha os Fontoura, o Ivan, a Ceci, a Fani, cujo Ari Fontoura morava ali. E no porão da casa, já naquela época, ele fazia teatro. E a gente ia assistir o teatro do Ari e só dava risada, porque era muito batuta. A gente gostava muito daquilo. E eu sempre fui muito ativo, já desde menino, gostava de fazer as coisas, entregava pastel para a tia Joana. Então, foi uma época, assim, muito gostosa. Comecei a estudar no Colégio Santa Maria, ali na Rua 15, do lado do Teatro Bahia. E esse colégio também, olha, só me deixa de alegria, de lembrança, porque era um colégio que, além dos estudos normais, tinha muitas atividades. tinha o Academia Literária Dom Pedro II, que fazia, eu ocupei a cadeira de Gregório de Matos. Tinha o Gésbio, esporte, tinha a Liga Eucarística, e tinha até uma banda marcial, onde eu fiz parte. tocava bumbo, né, na banda, e nós desfilávamos na Rua 15, com Volte Bem, tudo quanto é festa. Era gostosíssimo. E naquela época, eu, com 15 anos, meu pai me colocou na... na saúde pública. Mas, durante esse tempo, eu passava as férias no Itaqui, da casa do meu avô materno, Francisco de Paula Xavier, que ficava ali, além de Campo Largo. Não tinha água, não tinha luz, não tinha eletricidade. Então, era uma casinha com lampião, uma delícia, né? Água de poço, e a gente andava a cavalo, guiava a carroça, debulhava milho, brincava com meus primos, que moravam perto, nadava no Rio Itaqui. Eita época gostosa! Deu para pintar e bordar. Aí, comecei a estudar no Colégio Santa Maria, como eu falei. E o Colégio Santa Maria, olha, tinha coisas maravilhosas. Isso que eu falei, tinha o... as atividades, né? E a gente ali, com 15 anos, o papai me colocou para trabalhar no Departamento de Saúde, da Secretaria de Saúde, ali na Rua Barão do Rio Branco. E eu comecei a trabalhar como tarefeiro mensageiro. Entregava pacote de bicicleta na cidade, trabalhava na saúde pública, no arquivo, até a censurista eu fui. E ali, no Departamento de Saúde, vendo os médicos que trabalharam, o Dr. Delbo, o Dr. Liares, tinha uma porção de médicos. Vendo a atividade, o atendimento, o que faziam, me abriu o mundo para uma paixão enorme, que é a medicina, que estou agarrada nela até hoje. E eu, adorando a medicina, eu queria fazer de qualquer jeito. Tanto que, aos 17 anos, fiz o vestibular na Faculdade Federal de Medicina, na Universidade Federal do Paraná, passei e entrei no curso. Com 17 anos, estava no primeiro ano. Que foi também um curso, assim, maravilhoso. Conhecendo professores, assim, em primeira linha. Me lembro deles até com alegria. Dr. Dante Robadol, Dr. Antenor Pânfilo dos Santos. Olha, tinha professor e eu me via agarrado naquilo. E me lembro que papai falava assim, se você quer aprender, o bom seria ficar no hospital, trabalhar no hospital. Mamãe era uma costureira de mão cheia e ela fazia as roupas para o Hospital São Lucas, ali no Juvevê. E ela me levou lá e me apresentou a dona Wanda e o Dr. Antônio Jorge Bittencourt de Cavargo, que era o diretor do hospital. E me aceitaram como acadêmico do hospital. E eu comecei a trabalhar no São Lucas. E eu fazia o quê? Puxa, o que eu podia. Ficava no pronto-socorro e principalmente no centro cirúrgico. Porque eu ia ajudar todo mundo. A gente aprendia cada dia uma coisa maior. E trabalhando no centro cirúrgico, eu comecei a ajudar o Dr. José Milton Raul em Córdoba. O Dr. Córdoba, que era um ortopedista. E na minha paixão pela medicina, na minha alegria, encontrei um pedaço melhor ainda e mais lindo, que era a ortopedia. E me agarrei na ortopedia. Estou nela até hoje. Nesse interim, lá na saúde pública, me colocaram, da saúde pública, para o laboratório central do estado, ali no Baldino do Avaral, na Alta da Rua 15, onde eu fui trabalhar no laboratório, já aprendendo uma porção de coisas. Nesse tempo, a gente, fora dos estudos, frequentava o círculo militar do Parará. Eita, clube bonito. Tinha de tudo ali. Tinha o clube, além da parte social, tinha piscina, tinha canchas de tênis, de basquete, até de salto de cavalo que tinha ali. E o doutor, o general Iberê de Matos, conversando com a gente, com o grupo que a gente tinha, era o Gasparinho, o Pavão, o César Cunha, o... Puxa, tinha uma porção. Montamos um grêmio, o Grêmio Havaí. E esse Grêmio Havaí se reunia ali e dentro do Grêmio Havaí montamos um conjunto musical. O Glenn tocava sax, o César Cunha tocava piano, o Luiz tocava bateria, e eu, na percussão. E tinha ainda uma menina que cantava, tinha a Margarida, a irmã dela, a Regina, a Edi. E olha, fazíamos os domingos, então, a tarde inteira, aquela bailinha, carnaval, festas caipiras, estava lá o grupinho. E junto com esse Grêmio Havaí tinha esporte, e eu queria praticar algum esporte. Tentei jogar tênis, não deu certo, basquete, fui, mas não ia, até o major, os níveis com os céus, dava risada das coisas. E acabei na piscina, na piscina, até que me acertei mais, e junto com o Pavão, com o Gasparinho, com o Medina, fizemos uma equipe de salto de trampolim, e eu me acertava bem, e ali eu, no salto de trampolim, criamos uma equipe de aqualocos. E a gente saltava com uma roupa listada, e fazia micagem, pulava, sempre engraçado, e todo mundo gostava. Nesta época, foi que eu conheci a Ivone, Ivone Busato, filha do seu Frederico Busato, e da dona Vale Busato, eu conheci em Guaratuba, mas foi no círculo militar que nós encontramos mais, até uma fato interessante, um dia ela levou a dona Vale, a sua mãe, para me conhecer, e quando estava lá no círculo militar, quem é ele, quem é ele, eu disse, olha, aquele lá no trampolim, e nós estávamos numa demonstração de aqualocos, minha sogra levou um susto, e até hoje ela dá risada, e lembra daquele momento, que nós fazíamos. Mas, casamos em 64, e foi uma beleza, porque o casamento é uma maravilha, o namoro demorou um pouquinho, mas saiu o casamento, e daí ganhei dois presentes do céu, a Priscila e o Francisco, que também me deram quatro joias, a Priscila me deu o Lucas e o Lourenço, e o Francisco, a Cecília e o Gabriel. E hoje, a Priscila, o Flávio, e o Chico com o Flávio Gomeu, e o Chico, Francisco com a Alessandra de Mário, e a criançada, sempre estamos juntos, comemos juntos, vamos para a praia juntos, viajamos juntos, é um bando de polacos felizes. Vai e é bem. Na medicina, eu continuei procurando evoluir, e em 62, eu fui para São Paulo, e fui trabalhar no hospital Fernandinho Simonsen, pavilhão Fernandinho Simonsen, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que naquela época era assim, uma maravilha de ortopedia, e ali eu conhecia o professor Domingos, Domingos de Filho, o Bartolomeu, o outro eu amei, uma série, trabalhei, morava no próprio hospital, no oitavo andar, e trabalhei dia e noite, ali uma maravilha de hospital. E em 64, já casado, também tive a oportunidade de fazer um, estar um pouco na Itália, e eu fui a Bolonha, onde eu trabalhei no Instituto Rizzoli, de ortopedia, com o doutor Francesco Ruggeri, doutor Adriano Salvani, doutor Campanatti, e ali pude melhorar mais o meu conhecimento, e deu para a gente aprender muita coisa. De volta para Curitiba, do laboratório central do Estado, eu passei para o IP, que foi o Instituto de Previdência do Estado, fui trabalhar lá, que era o antigo serviço de assistência, o servidor público, o SASP, e eu fui trabalhar no IP, e aí o volume foi aumentando, e eu tive a oportunidade de criar um serviço de ortopedia no Hospital São Francisco, o mais antigo hospital particular de Curitiba, ali na rua São Francisco, do doutor Jorge Baia, e era o filho dele, o doutor Vigo, que estava atendendo naquela época, e eu montei ali um serviço de ortopedia, que, olha, foi formidado, até o doutor Vigo me deu o consultório do pai para me atender, e ali trabalhando no São Francisco foi crescendo. Nesse interi, de vez em quando, eu ia auxiliar no Hospital Evangelico, e lá o doutor Daniel Aleg, o diretor do Hospital Evangelico, me convidou para trabalhar também no Evangelico, e eu lá fui para o Evangelico, aproveitando, não se recorrer, não se recusa nada. Auxiliava no São Lucas, doutor Hamilton Leal, e ele fez o Hospital São Francisco, em Santa Cruz, ali na Rua do Rosário. Me convidou, fui eu para o Hospital São Francisco. Como naquela época, não tinha muito ortopedista, a gente procurava atender onde fosse. Eu operava tanto em qualquer hospital ali, como operava, por exemplo, em Santa Felicidade, no Hospital do Dr. Wilson Gamborge, operava em Campo Largo, no Hospital São Lucas, da Lei Parulim, Ponta Grossa, no Hospital Bom Jesus, Rio Negro, Antonina, aonde me chamavam, a gente estava indo. E sempre procurando evoluir maior. Isso em 60, tanto que em 67, eu ganhei o título de especialista pela SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E depois, em 74, eu fui aceito pela SLAOT, Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia. Paralelamente a essa atividade, eu gostei, sempre gostei do esporte, e eu, no São Lucas, tinha o Dr. João de Moria Brito, Dr. João de Moria Brito, e ele era do Automóvel Clube do Paraná. E ele me convidou para participar do Automóvel Clube, e junto com o Glaze e mais uns outros, fizemos aí, e ajudávamos a montar muitas corridas e competições aqui em Curitiba. Foi uma época interessante. E eu, gostando do automobilismo, e lidando, naquela época, com o Luiz Gil Leão, com o Renato Ritzman, com o Dinho Bom, com o Jorge Gol, e mais uns outros, montamos o Carte Clube do Paraná, com o Enzo Scaletti, com uma pista lá em São José dos Pinhais. E foi tocando, inclusive, eu fui presidente muito tempo, e daí até para reformar aquela pista e melhorar. E foi uma maravilha, porque aquela pista ficou uma pista tão gostosa que envia gente de tudo quanto é lugar. Além daqui de Curitiba, nos sábados de tarde, um pouquinho enchia de gente lá para ver as corridinhas de Carte. Vinha gente de Ponta Grossa, Ciro Frari, Otto Cunha, vinha uma porção de Ponta Grossa, do Meningite, de Joinville, vinha até de São Paulo, Formigão, Augusto Cesario, vinha correr aqui em Curitiba. E aquela pista fez formar. O meu filho, Francisco, corria aqui uma beleza, ficou campeão de uma porção de provinha. Eu ganhava algumas. E hoje eu me lembro, você vê o Maurício Gugelmin, o José Córdoba, tornaram-se pilotos de Ponta e que nasceram ali no Cartota. E junto com o Carte, junto também com o Luigio, com o Kiko Ritzman, o Judato, fizemos um o Museu Paranaense do Automóvel de Hugo Campo ali na rua Caetês, que depois, mais tarde, passou por Barigui e ficou até lá. Junto com, nessa época, o evangélico evoluindo, o doutor Compat, me convidou para trabalhar na faculdade, que tinha um recém-criado, e eu, em 68, eu comecei a dar aula na faculdade de medicina da evangélica e estou até hoje dando aula lá com alegria e prazer. E muita satisfação, porque deu para ver que formamos médicos de primeira linha, médicos fabulosos, e eu fico todo eufórico de ter contribuído um pouco da formação desse pessoal. No futebol, eu nasci ali perto do Alto da Glória, meu pai era coxa branca, me levava no estádio e eu, gostando, Curitiba, virei coxa branca e ia sempre lá. E apesar de ser estéreo, o de Porto Azul me convidou para cuidar, trabalhar no ferroviário. E eu comecei no ferroviário lá, trabalhando como médico. E depois fui para o Curitiba, o Ioco Nelson me convidou. E lá no São Lucas, como eu tinha muito médico atleticano, Córdoba, atleticano, Chico Bosco, Francisco Boscardinho, Mélio Senta, todos atleticos. E eu me levaram para o Atlético, o Chófio Cabral também era conhecido nosso. E acabei atendendo até o Atlético. Foi uma época muito interessante. E como gostava sempre de esporte, a natação aumentou muito e eu gostava da natação, eu estimulei a minha filha Priscila a nadar. Mais um esporte que se enviamos, natação. E ela começou a nadar no Centro Israelita do Paraná. O Francisco também começou a nadar lá. E aquilo, o Centro Israelita, foi aumentando a natação lá com bastante e chegou uma época que estava até um pouco atrapalhando a atividade social do clube. E daí junto com o Júlio Gomel, com o Beret Krieger, com o Cazico e mais uns outros lá, criamos o Clube do Golfinho, lá perto do Pilarzinho. Maravilhoso, que fez, olha, fez uma evolução no esporte de natação em Curitiba, uma beleza. Criou nadadores de ponta, né? O Chico nadava, o meu filho o Francisco nadava que uma beleza. E a Priscila, então, meu Deus do céu, eu me lembro que a gente levantava às seis horas para nadar até às sete para depois ir para o colégio, depois ficava de manhã e de tarde nadava lá. E a Priscila tornou-se campeã paradaense, brasileira, foi para a seleção brasileira, nadar, competimos, eu junto, competimos na Venezuela, ela competiu no Uruguai, ficou campeã sul-americana de natação. Foi uma época assim, maravilhosa. E, junto com essas atividades, né, eu gostava muito de ler e sempre fui, assim, leitor, inveterado. Tem uma biblioteca lá em casa que é de encher os olhos. Eu, sempre a literatura me traz muita alegria e eu até pouco tempo li um livro lá, coisa que eu não sabia, a gente vai descobrindo, cada dia aprende mais, né, e paralelamente a literatura, o meu tio, o tio João, irmão de mamãe, que é encadernador, e ele tinha uma oficininha quando era garotinho na minha casa e eu vivia dentro da oficina dele, ajudando ele a encadernar os livros e lendo os livrinhos. ele encadernou muitos para mim, eu tenho lá uma coleção enorme de livros lá com meu nome gravado e é, o tio João me ajudou muito nessa parte e paralelamente a leitura, eu gostava de trenzinho, trenzinho elétrico, ferromodelismo, né, então eu montava os trenzinhos, montava os carrinhos, fazia os carrinhos e já na minha casa eu já fazia umas maquetes e até hoje eu tenho num cantinho lá da minha garagem, uma exposiçãozinha com uma porção de modelos e uma maquete lá que nós estamos lá sempre mexendo. A minha família é, tem muito mecânico na família e eu acho que sempre gostei de carros e carros automobilismo, pois eu tive lá no Automóvel Clube, no Kart Club, e eu comecei a gostar de carros antigos e eu tinha um primo, José Grocóstico, Zezinho, um mecânico assim, mágico até, né, e junto com ele ele abriu uma oficina de carros antigos e junto com ele eu comecei a montar os carrinhos, eu gostava muito de montar, de pegar um carrinho tudo arrebentado e começar a fazer alguma coisa, montar devagarzinho e fui montando os carrinhos e andávamos em exposições de carros garimpavam a ferro velho à vontade e foi saindo assim até uma porção de automóveis. O Zezinho se foi e o filho dele, o Cláudio, continua com a oficina e continua montando os carrinhos nós também. Meu sobrinho, o Antônio Grocóstico, o Tony, tem uma oficina a Salter Brothers e ele continua também com isso. E a gente mexendo e montando isso acabei eu sem os anos passando com a porção de automóvel. Então tem lá uma garagem, tem lá bastante carrinho, tem um Fordinho T20, do ano 1920, aquele que era do Gordião Bagro, tem Chevrolet 23, 25, tem um Fordinho 29, um Jaguar e tem uns caros clássicos, Jaguar XK 120, tem um Apacarce 27, muito bonita, um Grampeje Coupé 29, muito bonito e agora estou terminando um Albor, Albor Cabriolet 29, uma joia. e continuando sempre com essas mexidas. O meu filho Chico Francisco também gosta e ele só gosta dos carrinhos mais novos, tem Porsche, uma beleza, uns BMW e tem uma Ferrari, uma Ferrari linda de morrer. E o meu gênero, Flávio Gubel, também acho que foi mordido pela mosquinha de carro antigo e começou também a fazer coleção, tem um Apacarce, um Prefecto inglês, tem um Chevrolet, tem uma porção de carrinho e até meu filho, meus netos, estão começando a gostar. O Lucas já tem até um Chevrolet Bel Air 52. E continuamos andando com isso. Em Guaratuba eu tenho uma casa de praia e fizemos uma casa de praia na beira do mar até com lugar pra todo mundo e a família inteira vai pra lá nos feriados e nas férias onde andamos de barco, esquia, tem hobby cat pra nadar, uma piscina. Ah, estamos sempre juntos ali numa festa. Então, e eu continuo mexendo nas minhas coisas, doutor Grokowski, doutor Coca, Coca é meu apelido, esse apelido eu ganhei no São Lucas. quando eu comecei no primeiro ano de medicina, uns 17 anos, e eu ia pro São Lucas de bicicleta e o pessoal me chamava de garoto Coca-Cola, naquela época tinha, acho que ia ser. E garoto Coca-Cola, Coca, 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 ficou. E eu me lembro que eles escreviam até, olha, Coca com K pra saber que não é tá bom, Coca, Coca, e apelido quando a gente ganha, não perde mais. Muita gente me chama de Coca, até às vezes assim, telefonavam lá, o doutor Grokowski está? Quem? O Coca? Ah, o Coca está, o pessoal vinha. E eu recebo, até há pouco tempo, recebo a correspondência, nem sempre, precisava do doutor Coca, vinha até do exterior uma correspondência, Dear Dr. Coca, mas é o apelido. E vocês vejam só que beleza, né? Uma família maravilhosa, pais espetaculares, uma infância andando a cavalo, pintando e bordando, filhos, então, né? Filho médico, Chico, Francisco, é o Torrino, meu gênero, o Flávio, é o urologista, o Lucas já é formando em arquitetura, Lorena estudando medicina, o Gabriel e Cecília vão fazer vestibular, a gente se divertindo, passeando, e eu, acho que nunca deixei de ser criança. Eu continuo gostando, rindo, brincando, contando minhas piadinhas e brincando de, brincando de, lendo meus livrinhos e brincando de trenzinho e de carrinho. Continuo uma criança, criança, não tem jeito, né? Só que agora, um pouquinho mais devagar, porque passei dos 80, não convém correr. Na atividade social, eu sou sócio do Clube Curitibano e sócio há muitos e muitos anos. Eu frequentava a sociedade do Clube Curitibano ali na esquina da Rua 15, com a Barão do Rio Branco. Teve bailes maravilhosos ali, a gente ia sempre. E depois, a sociedade, a sede campestre, tinha a sede campestre, lá na Água Verde, a gente via e depois, às vezes, depois do bailinho, voltava a pé. me lembro que era, a gente ficava aqui na sociedade e tinha um grupo bastante. Naquela época, era o Jofre Cabral, uma pessoa que tocava o clube de ponta a ponta, né? E tiveram grandes amigos. O meu gênero, o Flávio com o Mel, ele está aqui na diretoria, tempo, né? E o Clube Curitibano, olha, com as minhas lembranças, eram uns bailinhos fabulosos. Eu me lembro que a gente vinha para cá e depois voltava de a pé, sentando nas esquinas, porque quase não tinha táxi, não tinha nada na sede campestre. Depois, sede do golfe, eu também comecei a aproveitar e jogar golfe no Curitibano, eu me lembro que no começo não dava, a gente se batesse a bola um pouquinho fora da linha, perdia a bola, porque era mato, não tinha grama cortada. Mas também um esporte maravilhoso. Tanto que hoje eu sou sócio barão, com muito orgulho. Meus filhos são sócios, meus netos são sócios, nós estamos tudo dentro deste clube que a gente se apaixonou tanto. como fatos curiosos em medicina, tem muitas historinhas. Como eu gostava sempre do automóvel, eu vivia mexendo e eu trabalhava também, aproveitava nas sextas-feiras de tarde, quando eu tinha um tempinho, eu ficava na oficina do Fiore, ali no Matheus Leve. e uma vez eu estava ali na oficina e eu e o Fiore, entrou um cidadão com um carro até bem arrumado, bonitinho, e eu estava lhe dando o meu Fordinho. E o Fiore foi atender, de repente ele gritou, Coca, Coca, vem aqui, me segura aqui. Eu fui segurar ali uma peça para ele, ele terminou de arrumar, e eu voltei a mexer no meu carrinho. E o senhor foi lá me olhar, e olha, bonito o carrinho, beleza, Fordinho está fazendo o carrinho, e eu estou montando o carrinho. Passou-se um tempo, eu estava no São Lucas, no pronto-socorro, e entrou uma senhora com uma fratura no braço. Então nós fomos atender. E daí, eu estava na sala, e a enfermeira entrou me assustadinha, porque disse assim, que o marido dela chegou e perguntou, minha senhora, está aí, o Coca está atendendo. Ele, o Coca, e ele parou assim, e quando eu abri a porta e falei, olha, tudo bem, tudo de ordem, ele ficou me olhando assim, você não é um mecânico lá da oficina? Eu digo, é, mas além de mecânico, eu sou médico, eu gostava de mexer em carrinho. Aí ele deu risada, né, Coca é apelido, por isso que ficou. Uma outra vez, eu nasci ali perto de São Lucas, um cidadão que criava cachorro, e ele põe o nome dos cachorros dele, Beco, Peco, Teco, uns nomes, Zico, ou assim, assim, e um dia elas estavam no pronto-socorro, eu estava atendendo o dente, escutei aqueles gritos, o Zico, quebra a perna, o Zico, quebra a perna, e eu abri a porta assim, a enfermeira assustadinha, o que que é? Eu digo, foi na sala 1, não é? Quando a gente tem os doentes, me olhando, eu entendo na sala 1, dava o cachorrinho deitado na mesa e ele é agarrado ao cachorrinho. Bom, solução, vamos pôr um gessinho nessa perna que vai mais ligeiro do que explicar para ele, atender até um cachorro uma vez no centro cirúrgico. E a gente tem historias que lembram, e a evolução foi no evangélico, nas aulas, a gente praticamente durante a aula conta coisinhas curiosas, eu tinha um anestesista, o doutor Amadeu Biduski, um anestesista maravilhoso que sempre tinha umas historinhas, sempre me cutucava, então eu dizia sempre que olha, ele dizia que a melhor profissão mais antiga é anestesista. Por que, doutor Amadeu? Porque Deus induziu um profundo sono em Adão para tirar-lhe uma costela, então ele fez anestesia no Adão. O Deus era anestesista, mas olha, também era, Jesus era ortopedista, dizia lá que quinta-feira Santa Jesus Cristo no ortopedia, então a gente ficava brincando, é uma pessoa fabulosa, atendemos muita gente, e nesse interim tudo a gente vai evoluindo, fui, quando foi montada a Sociedade Brasileira de Ortopedia, a esbota aqui é filial do Paraná, o doutor Rico me chamou e eu fui ajudar a montar também e a gente vai evoluindo, né? Hoje em dia sou acadêmico honorário da Academia Paralheísta e Medicina, uma joia, uma maravilha, tem as reuniões sempre, a gente sempre procura. do Santa Maria daquele tempo, então eu me lembro de duas coisinhas interessantes, primeiro eu tenho um colega, o Hélio Rodrigues, que até hoje, ele de tempo em tempo liga para um, para dois, e reúne os colegas daquela época, de 1950, ali no bar do Vito, e a gente mata as saudades. E na medicina tem o doutor do Hilton de Paola, que reunia muito os nossos ortopedistas, os nossos médicos formados da faculdade e a gente se reunia bastante. Agora está meio diminuindo, porque a idade vai indo, o pessoal vai descansando, né? E a gente vai ficando meio sozinho. No esporte, também gostava do ciclismo. Puxa vida, como eu gostava do ciclismo, mas foi numa época que, meu Deus, o que tinha de corredor e de ciclista espetacular aqui em Curitiba. E a gente se enfiava no meio deles. Tinha os irmãos Langner, o Ervino, o Alfredo Langner, tinha o Jaime, o Cláudio Rosa, tinha o Kalkbreder, Portela, que até hoje está. E a gente procurava ver se ganhava alguma coisa, mas não ganhava. Pouco tempo, até atrás, você ganhava sempre umas, os primeiros, o segundo e o terceiro eram três medalhinhas. E há pouco tempo até ganhei uma tacinha, faz uns anos atrás, de, olha, é coca, escrito lá, tacinha, é coca, porque você existiu, nenhum de nós foi o último, turma do ciclismo. E, é verdade, inclusive, fiz uma bicicletia também, de dois, né? E os irmãos Langner, o Ervino, e o Alfredo, meu Deus do céu, pedalava os dois e ninguém alcançava aquele pessoal. Era espetacular aquilo lá. Automobilismo, bicicleta. Tá bom.